Olá pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo e hoje com mais um jogo novo de terror, dessa vez chamado ALS Jack, que é baseado na Creep Pasta, que eu não conheço, apesar de eu já ter mencionado ela aqui no canal e vocês terem comentado na época, só que eu não me lembro realmente da história. Um jogo novo de terror, parece que tá bem interessante, então vamos jogar e vamos conhecer essa história, bora lá. Meu nome é Mitch, eu gostaria de te contar sobre uma experiência que eu tive há alguns meses atrás, eu não tenho ideia se fosse paranormal ou qualquer palavra estúpida que as pessoas usam para descrever um fenômeno super natural, mas depois dessa experiência, eu comecei a acreditar nisso. Ok, o cara falou que o nome dele é Mitch, e ele falou que ele vai contar uma história que aconteceu com ele há alguns meses atrás, e ele falou que ele nunca acreditou em coisas paranormais. Eu estou feliz que você não me deixou nisso, Edwin. Você é família, Mitch, claro que eu estaria aqui para você, cara. Vamos só mover essas caixas dentro, já está ficando caldo. Ok, e começou, tá? Deixa eu só falar aqui, lá no começo, aí ele falou que ia contar uma história que aconteceu com ele há alguns meses atrás, ele falou que nunca acreditou em coisas paranormais, ou outras palavras estúpidas que as pessoas usam para descrever fenômeno paranormais, mas depois do que aconteceu com ele, ele começou a acreditar, tá? E esse cara aqui agora, eu agradeci ele por me deixar, me mudar para cá, e o cara falou comigo que nós somos família, e falou para a gente entrar, né, que está ficando frio já, né, deve estar no ITC, eu tenho que levar minhas caixas para dentro. Esse cara aqui é quem? Não sei. Vai ser meu irmão? Meu primo? Eu não sei, pessoal, porque eu não li a sinopse do jogo, ok? Então, eu não faço ideia, eu não sei nem onde que eu tenho que colocar essas caixas aqui. Ah, é aqui, ó, tem umas caixas de papelão ali. Me parece que eu estou vindo para a casa dele aqui, para morar, né, não sei se temporariamente. Vamos lá, gente. Como o jogo tem dublagem, eu vou prestar atenção no que está sendo falado, e depois eu traduzo para vocês, tá? Porque eu acho que traduzi por cima, assim... Ah, aí sim, meu querido, quando tem dublagem, fica meio zoado, entendeu? Eu gosto primeiro de... Obrigado. Escutar. Beleza. Edwin, o nome dele. E meu nome é Mitch. Ok. Estou aqui na casa do meu brother. Vou ficar nesse quarto aqui. Quartinho da hora. O joguinho está da hora, velho. O gráficozinho bonitinho, tem uma câmera ali. Eu não sei se a história do jogo vai ter a ver com uma câmera, né, porque lá no começo tinha uma câmera. Se vocês perceberam, na parte que ele estava falando, que ele ia contar a história que aconteceu com ele, pelo menos eu acho que eu fiquei vivo. Já que eu estou contando a história depois. Pô, pãozinho aqui, cadê a mortadela, meu querido? Pãozinho com mortadela. Eu vou até comer uma mortadela no pãozinho. Falar com o Eddie. Eu estou fumando, né? Você quer uma? Não, não. Muito obrigado. Eu não fumo. Por que você não me desculpa? Você teve uma longa corrida para chegar aqui. Isso não é uma boa ideia. Eu perguntei, Tyron. Tudo bem. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite, meu querido. Ok. Ah, ele me ofereceu um cigarro, que eu falei pra ele que não, né. Falei pra ele assim, você voltou a fumar, né. Aí ele falou, perguntou se eu queria um. Falei pra ele que não, que eu não fumo. Aí ele falou pra mim, por que eu não vou descansar um pouco. Falei que não era uma ideia. Dei boa noite pra ele, deu boa noite pra mim. Vou descansar, galera. Vou dar uma dormida aqui. Obviamente, eu queria saber o que tem aqui nessa porta. Mas, aparentemente, acho que não dá pra mim entrar, não. Eu acho que deve ser o quarto dele. Gente, eu perdi quem é aquele cara lá. Eu não sei quem ele é. 1h12 da manhã. Vamos supor que ele seja meu irmão. Ok. Wow. Ok, eu ouvi um som aqui do lado de fora, hein. Amanheceu. Mas eu não tinha visto ninguém, não. Ok, galera. E aí, cara, você dormiu bem? Sim, não é ruim, mas eu só ouvi alguns rastros estranhos fora, mas eu acho que foi só um racoão ou algo. Sim, eu concordo. Isso é o mais provavelmente. Ok, galera. Tá, dei bom dia pra ele. Perguntou se eu dormi bem. Eu falei que nada mal. Falei que só que só tem um barulho estando lá de fora à noite, mas que deveria ser um esquilo, alguma coisa assim. Aí ele falou que deve ser mesmo. Mas aí perguntou o que eu acho de eu dar uma limpeza do lado de fora da casa enquanto ele vai preparar o café, né. Aí falou que o negócio de limpar, ó, tá do lado de fora da casa aqui, ó. Aqui. Beleza, gente. Vamos fazer o nosso trampo aqui, né. Até porque a gente tá morando de favo. Ah, ele tá fazendo café pra mim lá, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera, rapidamente, lá na página do jogo pra mim ver, né, qual que é a história aqui pra saber quem que é esse cara aqui. Pera aí, rapidinho. Ok, galera, já vi lá, tá. Basicamente, é... Esse daqui é meu irmão que eu não vejo há 10 anos, mais ou menos, né, mais de 10 anos. E como a minha casa foi hipotecada, eu perdi minha casa. Eu acabei vindo morar aqui, passar um tempo com ele, até eu resolver as minhas questões. Agora sim, agora tudo faz sentido, tá. E daí... Talvez alguma coisa aconteça. Eu não sei porque fez esse som. O que que é isso? Tem uma coisa estranha aqui, ó. Escura. Ok. Do lado da minha janela, hein. Meio estranho, gente. Casa no meio do nada. Então, estou morando na casa do meu irmão. Eu não vejo há 10 anos, né, gente. 10 anos pode acontecer muitas coisas. Ó, tem um lugar aqui pra gente subir no telhado. Terminar de limpar tudo aqui. Tem que ajudar, né. Não tem nem escolha, velho. Tem que ajudar. Morando de favor aqui com ele, tem que ajudar, velho. O mínimo que eu posso fazer aqui é ajudar. Vamos dropar isso daqui aqui. Como é que eu jogo aqui? Tem como. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem como subir. Não, aparentemente não. Ok, eu limpei tudo. Não limpei? Ou deixei alguma coisa aqui sem limpar? Desbarris estranhos. Só isso daqui mesmo que... Me deixou curioso, tá. Mas não tem como fazer nada, não. Beleza, pessoal. Limpei tudo. Carrinho aqui. Ó, o café já tá pronto já. Vamos lá. Toma um cafezinho da manhã. E o dia só começa depois de um bom café da manhã, né, velho. Ah, tá. Ficou ali direto. Ok, meu querido. Falar com o Ed. Beleza. Ele falou na hora, né. Eu fiz ovos. Ok, meu querido. Ovos. Vamos comer. Ovos, pãozinho, suco de laranja. Meia-noite e cinquenta e seis. De novo, vou escutar sons, ó. Agora eu levantei no meio da noite. Ok. Fecha a janela. Por que a minha janela tá aberta? O som foi esse? Volta a dormir? Ok. 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 Eu não tirei minhas coisas da caixa, não, gente. Eu não vou desembalar a minha mudança, não. Já deu tempo de eu desembalar a minha mudança. Pô, todo dia o cara tá tomando café no mesmo lugar, velho. O que está acontecendo? O que aconteceu com você? Veja no meio. O que você está falando? Gente, ele tomou um susto quando ele me viu. Ele perguntou o que aconteceu com você. Ele falou, dá uma olhada no espelho. Aí eu falei, sobre o que você tá falando? Gente, o que aconteceu comigo? Olhar no espelho. Uma hora depois. Gente, eu tô com um corte no rosto. Isso parece que você está semebalando, Miju. Eu não tenho outra explanação para isso. Hum, é estranho. Sim, mas há algo mais distúrbido do que você está. Você somehow perdeu sua kidney ontem na noite. O que? Infelizmente, nós não sabemos como isso aconteceu Eu estou desculpando, gente Gente, tá O médico falou que provavelmente eu sou sonâmbulo Que não tem outra explicação pra isso, né Mas ele falou que tem uma coisa mais preocupante Tem uma... Um corte na minha barriga, cara Eu não sei se alguma coisa foi tirada de mim Eu me perdi nessa parte ali Gente, e aí? O que eu faço agora? Doutor Doutor, o que que tá acontecendo, doutor? Fala comigo, doutor Saí Tá, antes de você ir, por favor, assine esse papel Nem sei que papel é esse Se cuide, Mitch Gente, como assim? O médico não tem explicação pro que aconteceu Mano, que bizarro, cara Eu ia ficar com medo de dormir na casa do meu irmão, hein Fala com ele Ele pensa que eu estou dormindo Não é maluco, como isso poderia ser o caso? Não sei Não, é maluco É tudo maluco De qualquer forma, pegue esse chão Ele pertence à sua sala Ah Claro Ok, tá Ele perguntou pra mim como é que foi Eu falei pra ele que o doutor falou que eu sou um sonâmbulo Se há algo que te preocupa, você sempre pode me contar sobre isso Eu sei Obrigado, Edwin Ok E Ele falou pra mim que é besteira, né O Edwin que falou pra mim que isso é besteira Aí falou pra mim que essa é a chave do meu quarto, né Que seria uma boa ideia Que eu pensei nisso agora, né Trancar o quarto Que é pra ninguém entrar Mas pelo jeito ele me dá a chave pra mim não sair do quarto, né Já que provavelmente eu sou um sonâmbulo E ele falou que se alguma coisa me incomodar pra eu falar com ele Tá Aí eu falei pra ele, não, tá tranquilo Beleza Já vou dormir de novo, velho Eu só faço dormir nessa casa Não vou dormir, né Caraca, eu vou dormir, velho Não, pensei que eu poderia trancar a porta Caraca, cara, só faz dormir, cara Meia-noite e cinco Ó Porta trancada Tem nada lá Não vi nada na janela Que isso? Droga, eu preciso da minha câmera Rápido Cadê minha câmera? Cadê minha câmera? Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei a câmera, peguei a câmera Peguei Olha isso Flash Uma Que isso? Que que é isso? Gente, eu corri pra floresta Tem alguma coisa atrás de mim? Não sei Tô todo arrepiado Pô, my gosh Gente, eu vou correr Eu vou correr Vou correr reto, velho Eu vou correr reto Tem alguma coisa pra cá, não tem? Ou não? Ai, meu Deus Eu não sei pra onde que eu tô indo Meu Deus Eu tô correndo de que, gente? Tô todo arrepiado Não tô com a câmera, aparentemente Pô, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô todo arrepiado Eu tô todo arrepiado Mano, eu tô todo arrepiado Gente, eu tô muito arrepiado Cara, eu tô muito arrepiado Vocês não tem noção, velho Ai, meu Deus A boa notícia é Que você só teve Injúrias minhas E seus pais vão te pegar Mas, a boa notícia é Que seu irmão, Edwin Foi de lá Caraca, tá Ele me deu bom dia Falou que tinha boas E mais notícias, né Falou que eu só tinha só Alguns Calma Tá, eu vou só pegar minha câmera E já estou de volta Tá Ele falou pra mim Que tinha boas e mais notícias Falou que eu só tinha Alguns Pequenos machucados É E que meus pais Iriam me pegar Falou que a má notícia É que, infelizmente O meu irmão Edwin Foi encontrado morto Caraca, velho Que era uma grande perca, né Pra gente Gente Que bizarro O que aconteceu naquela noite, velho Ai, a casa tá fechada, ó Caraca, velho A minha câmera Vou pegar a câmera E aí Mano, a barriga dele Tá aberta Gente O que aconteceu aqui, cara O que é isso? What the fuck? O que é isso, mano? Eu comi isso aqui? E aí Entrar Calma Deixa eu voltar A gente Eu comi um negócio ali no chão Não tem nada aqui fora Caraca Caraca Que bizarro, cara Eu realmente não entendi Eu não sei a história do Do Jack, velho Sem olhos Você está bem, filho? Sim Eu estou bem, pai Gente Meu pai perguntou Você está bem, filho? Eu falei Sim, estou bem, pai E eu peguei Um órgão na mão Gente Que órgão era aquele dali, cara? Eu não sei Um rim? Eu estava com algum órgão na mão Que aparentemente Eu arranquei da barriga do meu irmão E eu arranquei da barriga do meu irmão Porque eu estou vivo Parece que alguma coisa aconteceu comigo Cara Eu não sei A creepypasta do Do Jack sem olhos, velho Caraca Eu não sei mesmo Se eu soubesse Talvez entenderia melhor essa história Se você souber Deixe nos comentários Que com certeza Eu quero saber Dessa vez eu vou ler E não vou esquecer Sua creepypasta, mano Ainda vou fixar seu comentário aí Para todos que assistirem esse vídeo aqui Gravarem ela na mente, velho Pô, joguinho Muito bacana, hein? Curto Mas muito interessante Muito bem feito Bom, meus amigos Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado De Alice Jack Comenta aí embaixo O dia que vocês acharam Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Para todos vocês Falou, valeu E tchau